Boa tarde a todos, vamos dar início ao workshop técnicas para potencializar vendas em organizações, que será administrado por Marina Costa Valadares e Paulo Gabriel Alves Marrocos. A Marina e o Paulo, eles são gerentes de negócios do ADN. Agradecemos aos ministrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na DM, que fica no térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agora, passamos a palavra aos ministrantes Marina e Paulo. Olá, gente. Boa tarde. Então, eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês, para a gente estar dando início à nossa aula. Olá. Conseguem já ver a minha... Está dando para ver, Paulinho. Está dando para ver? Então, como a apresentação falou, eu me chamo Paulo Marrocos. Sou atualmente gerente de negócios da DM Consultoria. E aí, a Marina pode se apresentar também? Eu sou a Marina. Boa tarde, pessoal. Também sou gerente de negócios na DM. E estou no sétimo semestre já do nosso curso. Eu estou no quinto semestre. E assim, o nosso interesse em dar essa aula foi porque esse tema, técnicas para potencializar vendas nas organizações, é algo que a gente vive muito na DM, por ser gerente de negócios, está na área comercial. Então, a gente pensou em compartilhar esse nosso conhecimento com vocês aqui hoje. Então, dando início aqui já à nossa aula de fato, passando primeiramente à nossa agenda. Pode falar, Marina. Bom, na agenda, o que a gente vai falar hoje, basicamente. A gente vai dar uma breve introdução sobre vendas. Quais que são as etapas das vendas, o funil de vendas e alguns tipos de leads, para depois a gente começar a passar o que seria vendas grandes e pequenas. Porque, principalmente nas vendas grandes, é onde a gente consegue aplicar as principais técnicas de negociação. Que seria o que a gente vai estar trazendo. Vai ser, basicamente, então, o Spin Selling e o DBA. Exatamente. Então, passando, de fato, para essa primeira parte, essa introdução às vendas. Bom, então, falando um pouco das sete etapas da venda. Essas sete etapas são levadas em consideração quando você abre um macro de uma venda extremamente complexa. Obviamente que nem todas as vendas dependem de todas essas etapas. Em algumas vendas, essas etapas podem acontecer de maneira conjunta ou podem ser puladas em algumas etapas. Mas, começando, então, pela primeira, a prospecção. Então, de fato, ali, identificar o cliente potencial e fazer com que ele entre em contato, ou você mesmo entre em contato com ele. Justamente, fazer com que haja esse primeiro conhecimento, essa primeira intersecção entre um comprador e um possível cliente. Logo após, é a parte da pré-abordagem, no qual vão ser coletadas as informações sobre o potencial cliente. Após essa parte, vamos para a abordagem, de fato, então, o contato inicial com o cliente, o momento ali em que as duas partes têm esse primeiro contato, se conhecem. Logo após, é o momento que começa a ser, de fato, a negociação. Então, a partir do momento que você já tem algumas informações sobre o potencial cliente, já fez esse contato, você vai conseguir identificar o que ele necessita, qual é a necessidade ali que ele está demonstrando, e já vai apresentar os benefícios que aquilo que você está vendendo pode ofertar para ele. Aí, o outro ponto, já passando adiante, já sabendo que esse cliente tem interesse naquilo que você está demonstrando, nos benefícios que aquilo pode gerar para ele, é o momento que você lida com as objeções e superar resistências. Então, assim, só dando possíveis exemplos de objeções. Então, o preço é o momento ali que vai ser discutido a parte da barganha, do preço, do prazo que pode ser entregue aquele serviço, ou aquele produto, ou até aquela ideia. E lidando com essas objeções, chegando, de fato, a um acordo, ao fechamento, que é, de fato, a solicitação do pedido, daquela negociação. E, por último, é recomendável que se faça, de fato, um atendimento pós-venda, com a finalidade de assegurar a satisfação do cliente. Então, como eu comentei, essas são etapas gerais, assim, de como a negociação deveria ser feita. Obviamente que não são todos os tipos de negociações que são possíveis, que tenham todas essas etapas, mas a gente quis passar essa etapa, essa parte bem completa, para que vocês possam ter esse conhecimento geral. Então, dando prosseguimento à apresentação. Bom, essas sete etapas conseguem ser vistas também no funil de vendas. Quando a gente fala do funil, é basicamente, desde o contato inicial que o cliente vai estar tendo com a sua marca, até ele realmente estar virando um cliente, então está fechando o contrato, está realmente fazendo a compra. O pessoal que vai estar no topo do funil são os visitantes e os índios, que são as pessoas mais... É naquele momento que os clientes estão mais frios, então, tipo, a gente ainda tem que conseguir a atenção deles, conseguir engajar eles, para a gente conseguir depois esquentá-los para trazerem mais para frente do funil. O meio do funil é basicamente onde vai estar sendo analisadas as oportunidades, então, o cliente vai estar analisando se isso vai ser uma boa solução, se vai estar satisfazendo as suas necessidades, e o fundo do funil é onde a pessoa decide fazer a compra. Os visitantes, eles vão estar na etapa, quando se fala da jornada de compras, de aprendizado e descoberta, que é basicamente onde eles... Pode deixar aí. Onde eles demonstram o primeiro interesse pelo tema. Os leads são quem já entenderam um pouco o tema, já estão buscando informação sobre o produto e sobre o serviço. Então, já é um pessoal que já consegue reconhecer um tanto que existe esse problema, que possui esse problema. Quando você bate para a oportunidade, quem está na etapa de oportunidade, já conhece o tema, já conhece o produto e o serviço que ele está desejando, que ele está buscando, e agora ele vai estar buscando as empresas que estão ofertando esses produtos e esses serviços para decidir com quem ele vai estar fechando. E quando você está na última etapa, é basicamente quando você já escolheu qual que é o produto que você precisa, qual que é o serviço e qual que é a empresa que você vai estar fechando. E aí é quando a venda realmente acontece. Pode passar. Passou aí? Ah, foi. Bom, quando a gente fala de lead, é basicamente o possível cliente. Então, é quem vai estar, a gente vai estar conversando, vai estar querendo converter para a venda. Então, existem dois tipos de lead, o lead outbound e o lead inbound. O outbound é basicamente quem foi captado de uma forma de prospecção ativa. Então, geralmente, pela área comercial da empresa ou por uma empresa terceirizada. Então, é um lead que está mais frio. É alguém que a gente está atingindo muito no início do funil. Então, são as pessoas que estão ali ainda como visitantes, porque você acabou de apresentar o tema para ela e já apresentou o tema junto com o produto e com o serviço. Então, a pessoa ainda está querendo entender o que está acontecendo, se faz sentido para a empresa dele, se faz sentido para a vida dele e começar a entender realmente o serviço. Então, e o outro tipo de lead seria o lead inbound, que, em tese, ele está mais para dentro do funil, porque ele já sabe o tema e já sabe o produto ou serviço, ele já sabe do seu problema, por isso ele está buscando uma empresa. Então, é quem vem pelo marketing. Quem, às vezes, viu o seu anúncio no Instagram e já botou o seu nome ali para você estar entrando em contato. Pode passar. Bom, então, esses leads estão ou não em diferentes etapas do funil? Acaba que não, eles estão na mesma etapa do funil. Podem estar, às vezes, ou seja, estão ali no início, no topo do funil. Porque quando as pessoas estão no início do funil, a gente vai ter que explorar as necessidades, entender os seus problemas, para a gente conseguir ver as implicações dos problemas, conseguir entender muito aquela pegada de árvore de problemas que a gente vê no início do curso, entender quais que são as causas das consequências que a pessoa está te trazendo, para você conseguir também, depois, pensar numa solução muito mais alinhada para a necessidade do cliente. Pode passar. Bom, agora já feito um pouco dessa introdução sobre o funil de vendas, sobre o que é venda, leads down to inbound, inbound, a gente vai tentar adentrar um pouco mais no tema, diferenciando vendas grandes e vendas pequenas. Fechado. Então, para ajudar nessa diferenciação de vendas grandes e vendas pequenas, a gente trouxe um exemplo do livro Spin Selling, que é o livro que a gente teve a maior inspiração para estar dando essa aula, que é o exemplo da venda de um canivete e a venda de um sistema. Bom, a venda de um canivete, na maioria das vezes, é uma necessidade pessoal, então é algo que a pessoa pode estar precisando, porque ela precisa, não sei, pode ser uma ferramenta que ela está precisando no dia a dia dela em casa mesmo, algo que ela pode estar utilizando também para a própria proteção. Muitas vezes pode estar relacionado ali a um aspecto emocional da pessoa, ela pode ter um carinho por esse objeto e também costuma ser uma decisão por impulso. Então, eu estou no mercado, eu estou indo fazer minhas compras do mês, eu vejo um canivete ali, lembro que eu tenho uma necessidade que pode estar me ajudando no meu dia a dia e realizo a compra. Então, é muito por impulso, não há necessidade de fazer uma reflexão, tá, beleza, de fato, eu estou precisando de um canivete, não. Até porque esse objeto tem um baixo valor, então não é algo que você vai precisar, de fato, medir, quais vão ser as consequências de estar realizando essa compra, vai ser algo que você vai estar adquirindo ali, muito motivado pelo seu impulso do momento, até por não ter um valor muito alto, e o grande ponto é que não tem grandes consequências se a compra for equivocada. Ou seja, essa é uma venda pequena, porque não tem grandes consequências, não tem grandes motivações que vão fazer pensar demais antes de realizar essa compra. E dentro disso também... Pode falar. Então, comentário. E dentro disso também, a gente pode usar técnicas de vendas diferentes, tanto para as vendas pequenas, quanto para as vendas grandes. Aqui a gente vai estar focando mais nas vendas grandes, que vai ser depois do próximo exemplo, mas em venda pequena, às vezes acontece muito aquilo de você estar passando, às vezes pela feira, e alguém fala... Às vezes, não necessariamente o canivete, eu vou dar o exemplo de um doce. Outro dia eu fui no shopping, e aí tinha uma feirinha, tipo a Feira da Lua, e um cara, ele tinha um bloco desse tamanho de doce de banana. Ele simplesmente pegou um pedaço, tipo, meio que ofereceu, forçando a gente a pegar. Então, é... E depois, tipo, fez a gente provar o produto, e depois quis que a gente... Eu estava com uma amiga, né? Quis que a gente já fosse comprar. Então, essa é uma técnica de venda que vai fazer a pessoa agir por impulso, porque eu estava passeando ali pelo shopping, eu não pretendia em momento algum comprar um doce, ou sequer provar um doce. E por ser, às vezes, uma venda de um valor menor, então, era, acho que, tipo, 20 reais, você consegue forçar a pessoa a comprar. Porque não vai ser, tipo, uma... 20 reais, claro que das 20 reais faz falta, mas não é uma venda que você precisa estar pensando, tipo, meu Deus, será que eu deveria ter gastado esses 20 reais? Será que eu vou passar um mês pensando aonde investir esses meus 20 reais? Então, tipo, são técnicas diferentes. É, pode passar. Aí, só complementando o que a Marina disse, são técnicas muito mais simples para vendas pequenas. Então, não é necessário um grande estudo, não é necessário, muitas vezes, um grande convencimento. É mais ali no momento, você apelar para o impulso da pessoa, apelar para algum aspecto emocional. No caso ali da Marina, às vezes, a fome que ela poderia estar sentindo ali, o vendedor apelou para isso e, possivelmente, poderia convencê-las a comprarem esse doce. Mas, já no caso de uma venda grande, o aspecto já é um pouco diferente. Basicamente, então, o exemplo que trago no livro Spin Selling é de um sistema, que é, basicamente, software para botar na empresa. Então, o que envolve quando você vai falar de um sistema? Ele vai ser de uso coletivo, então, para mais de uma pessoa da empresa, é algo que envolve um valor maior. Então, você vai estar assinando um contrato, vai ser um negócio que vai estar envolvendo não só valor material ou valor financeiro, mas também valor de questão de, às vezes, tempo, de você estar bastando toda a sua base de dados. Então, tem que ser toda uma decisão pensada. Então, envolve muito o aspecto racional e tem que ser uma decisão planejada. Então, você precisa, sim, demorar, às vezes, algumas semanas, alguns meses para conseguir analisar quais são as empresas que estão vendendo o software, como é que funciona cada um dos softwares, o que eles têm dentro deles. E acaba sendo considerado, também, uma grande venda, porque vai apresentar grandes consequências se a compra for equivocada. Ou seja, se você precisa de um software para fazer a gestão do seu estoque, e aí você vai no impulso e assina o primeiro software que te ofereceram. E, às vezes, ele não faz a gestão de estoque, faz só a gestão financeira. Então, às vezes, questão de balanço patrimonial, DRE, essas coisas. Então, vai ter uma grande consequência para a empresa, porque foi investimento, investimento que não trouxe resultados, investimento que foi equivocado. Por isso que é uma venda, uma compra que tem que ser muito pensada. Então, pode passar. Exatamente. Então, quando a gente fala de venda grande, o que vai estar sendo uma venda grande? É, basicamente, uma venda na qual as necessidades do comprador demoram um tanto mais para se desenvolver. Então, por isso, a gente precisa conseguir, na conversa mesmo com ele, durante a negociação, explorar quais são as necessidades e, com isso, entender quais são os problemas que eles estão tendo dentro da empresa para a gente conseguir identificar como se se transforma em uma necessidade. Geralmente, quando você fala de uma venda grande, as necessidades também vão envolver mais elementos, vão envolver mais influências, as contribuições, vão precisar ser de várias pessoas. Ou seja, quando você vai comprar um software, não vai ser simplesmente alguém aleatório na empresa que vai comprar o software. às vezes vai ter que passar pelo financeiro para ser aprovada a compra ou a venda ou a compra. Vai ter que passar, às vezes, pela diretoria para alinhar exatamente que tipo de software está sendo necessário. Então, é algo que envolve muito mais gente, envolve outros elementos. Outro ponto seria que, realmente, nas vendas grandes envolvem uma justificativa racional. Então, entender exatamente o que está acontecendo do ponto racional e que, às vezes, um outro ponto é que também as consequências acabam sendo mais sérias para o tomador de decisão. Então, como a necessidade dele acaba sendo maior em relação ao produto ou ao serviço, se o serviço ou o produto não estiver alinhado à sua necessidade, vai ter consequências. Então, os seus problemas não vão ser sanados e vai ser uma compra que não fez efeito. Exatamente. E só complementando você, Marina, acho que a diferença está em dois grandes pontos que você comentou. As consequências que, no caso de uma venda grande, são muito maiores e também os pontos que devem ser considerados. Quando a gente volta lá para o canivete, por exemplo, de doce, de vendas pequenas, eram casos que essas compras poderiam ser decididas apenas pelo emocional. Então, eu quero, eu quero. Aqui, muitas vezes, por exemplo, se você se identificou com a cor que tem o software e com alguma coisa que não seja diretamente racional, isso pode ter uma grande consequência e até um possível prejuízo para a empresa. Então, acho que, de fato, esses dois pontos, as consequências que podem ser geradas e os pontos, as motivações que vão fazer você comprar, adquirir esse produto ou serviço. Bom, então, quando a gente fala de venda, o que é pautado, basicamente, que a gente bota sempre na balança, é se a gravidade do nosso problema é maior do que o custo dessa solução. Então, por exemplo, a compra vai ser realizada justamente quando a gente consegue entender a gravidade do nosso problema, entender que a gente tem um problema, entender todas as suas implicações, tudo que a gente vai estar perdendo caso a gente não feche essa solução. Então, muitas vezes, o impeditivo acaba sendo questão de preço, então a gente tem que mostrar para o cliente toda a gravidade do problema, tudo que está acontecendo na empresa por causa dessa falta da solução e realmente conseguir agravar o problema dele para a gente conseguir mostrar o valor da nossa solução. Dentro disso, vai entrar basicamente a metodologia que a gente vai estar falando que é o Spin Selling, que é basicamente uma metodologia utilizada para a gente conseguir fazer o entendimento da situação do cliente, entender as suas necessidades, seus problemas, para a gente conseguir agregar valor à nossa solução e mostrar para ele a importância da compra. Passando agora para o Spin Selling. Então, de fato, acho que uma introdução que é preciso ser feita e que quando foi feita tanto para mim quanto para a Marina, quando a gente começou a estudar um pouco mais de negociação, acho que mudou muito o nosso pensamento é que antes a gente costumava achar que negociar era um dom, então era só para as pessoas que já tinham uma oratória bem desenvolvida, era só para as pessoas que naturalmente conseguiam convencer as outras do que queriam, mas isso é um grande mito e essa é uma das ideias principais que a gente quer trazer e que com o Spin Selling foi trazido também, que negociar não necessariamente é um dom, é uma técnica que se aprende, é uma ciência. Então, negócios mudam, economias também, mas negociar mesmo, nada mais, nada menos, é que a relação entre o cliente e o vendedor. Então, a partir do momento que você começa a entender tudo que está em torno dessa relação, tanto olhando para o lado do cliente quanto olhando para o lado do vendedor, fica muito mais fácil essa arte de negociar. E também, quando se trata de vendas grandes e complexas, obviamente, essa relação deve ser cada vez mais estruturada, então, devem ser levados mais aspectos em consideração para estar realizando todo esse processo do que, como a gente comentou, uma venda pequena não necessita desse nível de complexidade. Então, e aí, aqui acho que vem o ponto principal da nossa apresentação, que é, de fato, a forma de negociar e a forma de aprender, de fato, essa técnica que é a negociação. Obviamente, o Spin Selling é uma das metodologias, existem outras, mas é uma metodologia que fez, desde a sua criação, vem fazendo muito sucesso. E por que ela foi criada? O seu criador, Neil Hackam, ele é um psicólogo e todo o ponto do criador e da metodologia é que as vendas estão muito mais ligadas à interação. Então, até pelo fato dele não ser necessariamente de um curso de economia, de administração, não, ele era de psicologia. Então, o ponto principal dele era entender como funcionava essa interação justamente para que as pessoas pudessem chegar à venda de uma maneira mais simples. Então, a metodologia foi criada muito porque, na época ali, no século passado, a metodologia mais utilizada ali era o método norte-americano, porém, Neil Hackam percebeu que esse método não tinha toda a sua eficiência quando a negociação era intercultural, por exemplo. Então, ele percebeu que era necessário fazer uma pesquisa e entender, de fato, quais pontos seriam essenciais para alcançar essa excelência em termos de vendas. Então, ele fez uma pesquisa que durou 12 anos, que foram necessários serem investidos mais de 30 milhões de dólares e, com isso, ele conseguiu entender ali quais pontos principais eram necessários para vender, de fato. Então, ele percebeu que vender estava ficando cada vez mais sofisticado, então, era um processo que vinha sendo cada vez, ficando cada vez mais difícil, mais complexo e era necessário explorar não só os problemas explícitos, mas também os implícitos. Então, esse ponto é muito do que a gente comentou também de vendas grandes e pequenas. Os problemas implícitos muitas vezes estão ligados às motivações que o cliente já sabe que tem, ele já sabe que tem um problema, então, ele já sabe que está precisando de um doce porque ele precisa se alimentar, mas muitas vezes tem muitas causas, raízes ali que estão mais aprofundadas na organização do cliente ou na sua motivação pessoal também que ele não sabe ainda e que o SPIN, essa metodologia, tenta trazer à tona. E também outro ponto é que o SPIN traz de fato isso, resolver os problemas não só quando eles acontecem, mas também antes de acontecerem. Então, de fato, prever que possíveis consequências podem ocorrer na sua organização. Então, antigamente as pessoas, antes dessa metodologia, olhavam muito para, beleza, eu tive um problema aqui, uma máquina pifou na minha indústria, como é que eu posso resolver isso, de que forma eu posso fazer essa compra. Mas não, o SPIN, ele trata de fato dessa questão de beleza. A partir da negociação, eu vou identificar pontos que podem se tornar problemas para o futuro e já resolver ele desde agora. Bom, o SPIN, então, ele é uma técnica usada durante a nossa reunião inicial com o cliente, que vai ser onde a gente vai conseguir explorar basicamente explorar os seus problemas e explorar a sua situação. O SPIN é uma abreviação, o S significa situação, P problema, I implicação e N necessidade, e são basicamente os pontos que a gente vai estar tentando descobrir dentro da realidade do cliente. Com isso, então, a gente queria dar um entendimento um pouquinho melhor sobre o cliente para a negociação. É isso. Um ponto até que eu acabei não comentando na minha fala inicial ali sobre o SPIN é muito de que, obviamente, o SPIN é focado em vendas mais complexas, porém, ele pode ser utilizado para ambos, muitos tipos de vendas, então, o SPIN pode ser utilizado para vender produto, para vender serviço, e muito utilizado também para vender ideias, então, muito quando a gente estava estudando, até para dar essa capacitação, eu pelo menos vi que o SPIN é muito utilizado em relações interpessoais que não necessariamente têm a ver com vendas diretas, mas muito relacionado a, exatamente, vendas de ideias, no qual você quer mostrar para outra pessoa ali que você está tentando convencer ela de que a sua ideia ali teria mais sentido e teria que ser executada no lugar da ideia da pessoa. Mas, enfim, dando continuidade, é só lá dentro que eu queria colocar, o SPIN está muito relacionado às necessidades que ali o possível comprador, a pessoa que você está se relacionando possui, então, é muito do que eu já comentei, que as pessoas possuem necessidades tanto explícitas quanto implícitas. As explícitas são aquelas que elas já sabem que tem, então, provavelmente, quando você vai abordar uma pessoa ou você está numa situação de negociação, a pessoa ali, quando ela está no contato com você, provavelmente, ela já tem ali alguma necessidade. Se ela chegou àquele momento, provavelmente, ela já tem uma necessidade, então, ela já tem um desejo de ação, claro, para ela, até porque ela já fez uma análise previamente e sabe que a gravidade do problema que ela tem, a gravidade da situação que ela tem passado é maior do que o custo dessa solução, então, entra já naquele aspecto que a Marina tinha comentado no início. E muitas vezes é muito fácil você fazer uma venda para uma necessidade explícita, então, um copo aqui de casa quebrou, eu tenho uma necessidade explícita que é eu preciso repor o meu copo de vidro, então, eu vou na Leroy, eu vou no Carrefour, eu vou no Dona de Casa à procura de um copo de vidro e eu sei que a gravidade de ficar com um copo de vidro a menos em casa é maior do que a solução, por exemplo, então, já é algo mais direto. uma necessidade implícita está muito mais ligada àquilo que o cliente ou possível comprador já sente que há algum problema, alguma dificuldade, alguma insatisfação, mas ele ainda não agiu nem para saber por que aquilo pode estar acontecendo e muito menos para resolver, então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vende álcool em gel e aí diante dessa situação eu estou vendo que a minha margem de vendas tem caído cada vez mais. Então, isso é uma necessidade implícita, porque o cliente já sente que tem um problema, que tem uma insatisfação, uma dificuldade, mas ele não agiu nem para identificar o porquê que isso está acontecendo e muito menos para resolver, então, seria mais ou menos esse caso. e o SPIN ele tem o foco de fato em entender mais e de fato adentrar mais nas necessidades implícitas até para fazer com que o cliente perceba que esse é um problema. Então, esse é um ponto de atenção muito importante na nossa aula para vocês entendam que o foco do SPIN é que o cliente, o comprador, a pessoa com quem você está negociando ou se relacionando chegue à conclusão de que ela precisa de uma solução, você não precisa falar para ela, até porque quando você está em uma negociação se você chega para a pessoa não, beleza, eu tenho essa solução, toma aqui e é para você. Provavelmente ela não vai aceitar porque ela não entende qual situação que ela está passando, ela não adentrou nesse tópico da situação, ela não sabe qual problema essa solução que você está propondo vai solucionar, se de fato se eu continuar com esse problema qual implicação eu vou ter, então por isso que é importante esse trabalho que o SPIN faz de adentrar nessas necessidades implícitas e deixar claro aquilo que o cliente precisa sem você ter que falar claramente aquilo, ele mesmo percebendo. Então, é muito do que a gente estava comentando e do que dessa minha última fala que é a chave do SPIN. A chave do SPIN, de fato, o que é preciso ficar na cabeça de vocês do SPIN, na metodologia, é que a motivação dele é fazer com que o cliente ou o comprador ou a pessoa com que você está se relacionando, perceba que na situação atual que ele está há um problema que pode ter implicações graves no futuro e que exige uma necessidade de solução e o final ideal é que você consiga fazer com que a pessoa perceba que essa solução é aquilo que você está ofertando. Então, de fato, fazer com que o cliente perceba isso sem que você diga para ele, apenas pelo método que a gente vai explicar um pouco mais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma das quatro etapas do SPIN. A primeira, basicamente, a gente conseguir explorar a situação. Então, vai ser a primeira etapa que a gente vai estar realizando e as primeiras perguntas que a gente vai estar fazendo para o cliente e exatamente a primeira coisa que a gente vai estar explorando. Então, é basicamente conseguir entender qual que é a situação dele, como é que é o contexto da empresa, coletar alguns fatos, dados e o contexto geral. Então, às vezes, é importante a gente perguntar sobre qual que é o cargo da pessoa dentro da empresa, até para entender qual que vai ser o poder de decisão dela em relação à compra, entender se, às vezes, aquela pessoa é a ideal para a gente estar conversando, se há alguém que tem conhecimento sobre os problemas que a empresa passa, se faz sentido ou não, estar negociando com ela ou até de que forma a gente vai estar negociando com ela considerando que, às vezes, não é ela o tomador de decisão. Outra coisa que, às vezes, é importante saber quantos colaboradores possuem dentro da empresa, qual que é o volume anual de vendas, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, como é que funciona um pouquinho o setor dela, se a empresa está em crescimento para entender se as necessidades dela estão relacionadas à expansão, se está relacionado à consolidação, entender exatamente como é que está funcionando a empresa atualmente. Exatamente. Então, assim, a chave para aquilo que eu estava dizendo, fazer com que o cliente perceba, é você, ao invés de usar afirmações, usar perguntas. Então, como a Marina bem citou, na parte de situação, é o momento ali de você primeiro entender qual a situação que o cliente está, começar a coletar informações dele, entender se ele está almejando algum crescimento, se a empresa está decrescendo também, justamente para você saber qual abordagem você vai poder ter no instante da negociação. Já na segunda parte, na parte do problema, é muito de perguntas que explorem, que possam explorar e também descobrir as dores que o cliente tem sentido, trazendo à tona as necessidades explícitas e principalmente as implícitas. Então, voltando novamente para essa parte de implícitas e explícitas. Provavelmente, as explícitas, o cliente vai trazer naturalmente. Então, quando você pergunta, como estão as suas vendas? Ele já vai falar, não, as vendas estão bem ruins e tal, não estamos conseguindo ter o resultado, o desempenho que a gente espera. Então, já vai ficar mais claro. Porém, as implícitas, normalmente, o cliente só percebeu alguma coisa ali que mudou. então, você vai ter que adentrar um pouco mais o problema. Então, de fato, começar a perguntar perguntas mais gerais que vão levar, que vão direcionar ele. Então, por exemplo, você está satisfeito com o seu processo atual de gestão de pessoas? Aí, você vai fazer o cliente começar a refletir. Tá, calma. Às vezes, ele não tinha nem parado para pensar nisso ainda. Tá, calma. Como está o meu processo de gestão de pessoas? Eu tenho alguma coisa estruturada? Os colaboradores da minha empresa, eles têm reclamado de alta carga de horário, eles têm reclamado da forma que os funcionários são tratados. Ele vai começar a ter essa reflexão que provavelmente ele nem tinha antes. Então, de fato, é aquele ponto. Você começar a gerar um problema para ele que, às vezes, ele nem sabia que tinha, antecipando possíveis consequências futuras. e, de fato, o foco aqui dessa etapa é ajudar o comprador ou a pessoa com quem você esteja negociando a perceber que há um problema que necessita de um conserto. Então, fugindo aqui já do exemplo de vendas de organização, que a gente está trazendo muito aspecto de vendas B2B, que seriam vendas de empresas para empresas, trazendo um aspecto mais da ideia de venda de ideais mesmo, de ideias. você está conversando com um amigo seu e vocês querem, eu quero viajar para Maceió, meu amigo quer viajar para o Mato Grosso, por exemplo. Então, essa parte aqui é, de fato, aí você começa a perguntar, mas você estaria satisfeito de passar suas férias num local que não tem praia? Logo, a gente que mora em Brasília, você trazer aspectos que vão começar a fazer ele pensar naquele problema que, às vezes, ele nem estava pensando antes, ele nem sabia que existia e que você está começando a gerar na cabeça dele. Então, é mais ou menos esse o ponto do problema, começar a fazer com que a pessoa com que você está se relacionando perceba que há um problema e que precisa de alguma mudança ali. Bom, a implicação é basicamente, então, a etapa que a gente vai estar agravando o problema para o cliente. Então, explorar os problemas que ele está enfrentando e aumentar sempre e trazer as consequências do problema mostrando o que ele está perdendo de não estar fechando a venda. É a compra, na verdade, de não estar fechando o negócio. Então, basicamente, é muito legal a gente conseguir focar nos prejuízos de tempo e nos prejuízos financeiros que o cliente está tendo por não ter fechado a negociação e geralmente esses dois pontos, a questão de prejuízo de tempo e a questão de prejuízo financeiro são as prioridades para os gestores, não é algo legal de se focar. E é basicamente, então, a gente conseguir explorar ao máximo o problema dele e trazer perguntas de tipo, ah, você acha que isso aqui está funcionando dessa forma? Você não acha que talvez pode estar trazendo prejuízo? Para o cliente conseguir ter realmente, como é que fala? Ah, isso não. Mas é basicamente para ele conseguir sentir o seu problema de uma forma muito mais clara e aguda e ter pressa para conseguir resolvê-lo. Urgência, né? Isso, urgência. Obrigada. E trazer um senso de urgência para a solução. Então, alguns exemplos que a gente traz é de tipo, de que jeito esse problema vai estar desacelerando o seu crescimento? Será que você consegue me dizer os problemas desse problema para o output do seu negócio? Será que, aí, às vezes, a pessoa fala, ah, os meus funcionários não sabem exatamente qual que é as funções deles. Então, você fala, nossa, será que isso aí não está rolando, às vezes, algum tipo de, como é que fala? Sobreposição de pessoas fazendo o mesmo trabalho. Então, acaba tendo um, o pessoal está perdendo tempo ou você está perdendo dinheiro porque as pessoas estão refazendo tudo, ninguém está indo para frente. Então, é trazer, tentar trazer essas implicações dos problemas anteriores. Eu só queria dar um destaque porque essa parte, ela costuma ser, tipo assim, um pouco mais complicada do que as anteriores, assim, eu posso falar da minha vivência, acredito que da Marina também, quando a gente já esteve em negociações pela DIM, porque quando a gente costuma adentrar no problema, assim, a gente acha um problema, a gente acaba se empolgando e costuma focar só no problema, mas essa parte de implicações, de você deixar claro, assim, para o cliente, o que é que, o que é que aquele problema pode gerar, caso ele não conserte, caso ele não, não faça nada, é muito importante porque é aí que ele vai começar a ver, não, beleza, eu tenho um problema nas minhas vendas, por exemplo, tá, mas aí se você começa a falar, você começa a fazer perguntas que vão fazer, ele, beleza, caraca, se eu continuar com os problemas na minha venda, minha empresa vai falir. Então, tipo assim, você começa a gerar justamente o que a Marina falou, esse senso de urgência, você começa a deixar, de fato, até uma, eu esqueci também, mas é tipo, como você chega na parte do problema, você tá enfiando a faca ali, na teoria, quando você chega na parte da implicação, você tá rodando, porque você tá, tipo, deixando mais claro ainda o que aquilo tá gerando pra ele. E às vezes, até uma das partes mais difíceis pra gente conseguir explorar realmente, porque... É uma parte sensível, né? Então, a gente tá, muitas vezes, falando ali do sonho da pessoa que tem uma empresa e se ela não resolver, ela pode acabar com esse sonho, mas é muito... E até pra gente mesmo, porque a gente tem que estar atento no problema e enquanto a gente tá escutando ele falando sobre o problema, a gente já tem que tá pensando quais são possíveis consequências. O que será que esse problema tá interferindo? Porque aqui são algumas perguntas que a gente já vai tá fazendo que são um pouco mais direcionadas e um pouco mais guiadas. Então, não é muito deixar aberto pro cliente, são mais perguntas deles de um pouco de sim ou não. Então, a gente já tem que estar em mente, tipo, será que isso aqui vai ser uma pergunta que vai ser válida pro cliente falar, nossa, realmente, isso aqui tá me causando problema. Então, é tipo, muito da gente tá pensando estrategicamente, principalmente na etapa anterior, nas perguntas já que a gente vai tá fazendo nesse momento. Exatamente, exatamente. E por fim, a última etapa do SPIN é a questão da necessidade também. Então, basicamente, a partir do momento ali que você já deixou claro o problema que aquela pessoa com que você tá nesse processo de negociação, o problema que ela tem, as implicações que esse problema tem, você vai levar ele a entender que ele tem uma necessidade de mudança. então, as coisas não podem ficar assim. Então, de fato, levar o comprador a entender que ele precisa mudar e que ele precisa de uma solução. E o ponto-chave aqui é você fazer com que o cliente perceba que a solução que você tá apresentando é o que ele precisa. Então, de fato, mostrar quão valiosa é a solução do problema identificado que você tá propondo. Então, a partir do momento que você, isso assim, obviamente que a gente tá muito aqui na teoria, né, mas acredito que na vivência, assim, quando você vai colocando isso, não só, às vezes, podem ter muitas pessoas aqui, acredito que até tenham, muitas pessoas que não estão imersas ainda na área comercial, mas tem esse desejo, mas a partir do momento que você vai colocando o espinho, assim, na sua vivência mesmo, na sua relação pessoal, você vai vendo que vai funcionando muito, é até maluco, você vai vendo, tá, beleza, passei pelo problema, mostrei as implicações, a pessoa já tá, tipo assim, ela já tá quase aceitando a sua solução sem você nem falar. Então, de fato, essa parte é muito importante você evidenciar os benefícios que o comprador terá com aquela aquisição, então, de fato, mostrar tudo que ele pode ganhar, você fez questão de mostrar tudo que ele tem perdido, como ele tem perdido, o que pode acontecer no futuro, se ele continuar dessa forma, e agora é a hora de você convencer ele a parte final ali, mostrando, de fato, os benefícios que o comprador terá com aquela aquisição. então, alguns exemplos de perguntas que são utilizados nessa parte, né, então, a partir do momento que você mostra a solução, você pode perguntar, quais os benefícios que você enxerga nisso, nessa solução, nesse projeto, nesse serviço, nesse produto que eu tô te propondo? Essa parte também é bem interessante, você coloca o exemplo, com essa solução, com isso que eu acabei de propor, que eu acabei de propor, você enxerga que a sua produtividade iria aumentar? Então, de fato, jogar a responsabilidade pro cliente, porque a maneira que você vai apresentando, vai ficar quase impossível dele dizer não, sabe, ele já vai estar convencido. Então, outro exemplo, se você conseguisse aumentar o seu desempenho com esse software que eu tô te propondo, qual seria o impacto na sua empresa? Então, de fato, mostrar pro cliente que você tem a solução e fazer com que ele perceba que, de fato, no momento que você tá apresentando fazendo essas perguntas que vão jogar a responsabilidade ali pra ele, ele vai chegar à conclusão de que ele precisa. Então, acho que muito do que a gente comentou, de fato, é com perguntas, fazendo com que o cliente reflita, ele vai acabar chegando à reflexão, acabar chegando na conclusão de que ele tem um problema, vai chegar na conclusão de que na situação que ele tá, ele tem um problema, esse problema tem implicações e que ele tem uma necessidade de resolver esse problema. Então, essa é a chave do SPIN. E aí, dando prosseguimento, a gente também quer falar do DBA, que DBA nada mais é do que o Digital Business Assessment, que é uma ferramenta utilizada pra, de fato, auxiliar vendedores a realizar principalmente o seu diagnóstico, mas eu vou passar a palavra pra Marina pra ela dar prosseguimento. Bom, então, basicamente, o DBA são algumas etapas que a gente vai estar passando com o cliente durante a reunião inicial, e dentro dele também, a gente já vai aplicando o SPIN. É, basicamente, o objetivo do DBA é entender o cenário do cliente, pra gente conseguir formular uma proposta de solução o mais alinhado possível pra solucionar o problema dele, pra fazer sentido. E ele, então, conta com as nove etapas que a gente vai estar explicando agora. Bom, a primeira etapa, então, é o RAPÓ, que é, basicamente, aquele quebra-gelo, é, basicamente, você criar um relacionamento com o cliente. Então, às vezes, você pode perguntar, nossa, como é que você tá? Às vezes, principalmente, nesses últimos tempos, que o clima de Brasília tava uma loucura, você pergunta, você comenta, às vezes, do clima, e aí você já pode aproveitar pra perguntar, ah, onde você mora também? Assim, você é de Brasília? Porque, às vezes, o cliente chegou até a gente, mas nem de Brasília ele é, às vezes, é de São Paulo. Então, já é um momento que você vai estar puxando um pouco dos pontos da situação, ali, do spin, e pra entender um pouquinho o contexto do cliente, e também onde você já pode pegar, basicamente, tipo, a energia dele, a vibe dele. Às vezes, vai ser um cliente que tá mais aberto pra conversar, ou se é um cliente que tá mais sério, se é alguém que tá ali sem tempo, apressado, e fazer, realmente, esse contato inicial e conseguir criar essa relação com ele, que nem o Paulinho tinha falado, que a venda também envolve, o processo de negociação envolve muito o relacionamento cliente-vendedor. Aí, só antes de você passar pro próximo, Marina, eu queria comentar que o rapor muitas vezes é importante porque quando você se coloca numa situação de negociação, muitas vezes você tá tenso ali, porque a pessoa sabe também que é uma reunião ali que pode estar impactando, né, o futuro do negócio dele ou da vida dela, então é muito importante, assim, você já criar essa conexão sem ser relacionado ao que vocês vão falar depois, justamente pra pessoa se sentir mais calma, se sentir mais segura, até pra poder falar um pouco mais da história dela, da organização dela, então esse ponto é de bastante atenção e isso que a Marina comentou, de você sentir como a pessoa é, porque até uma das técnicas de negociação também que a gente não trouxe aqui é muito de você imitar a pessoa com quem você tá negociando, porque quando você tá imitando a pessoa, ela acaba se sentindo num ambiente mais confortável, porque você tá agindo da mesma maneira que ela, então se nesse rapor você já percebe que a pessoa, ela gosta muito de falar com as mãos, gosta de ficar gesticulando e tal, você pode utilizar essa técnica porque vai ficar, provavelmente vai ficar mais fácil dela entender o que você tá falando, também questão de postura, questão de jeito de falar, de formalidade, velocidade também, velocidade da fala, então esse momento, assim, é muito interessante porque você vai percebendo que você vai fazendo as coisas já tendo programado, então naturalmente com a prática você vai fazendo esse rapor sem saber que você tá fazendo um rapor, mas você já vai percebendo, não, essa pessoa fala rápido, não, essa pessoa fala devagar, essa pessoa se porta assim, então é bem interessante essa parte também. E às vezes até a gente quando começa a reunião, às vezes a gente tá com o coração meio acelerado, ali é um momento de você ver, vixe, será que esse cliente é mais de boa? Aí você também se tranquiliza e consegue tocar a reunião de uma forma mais tranquila. A próxima etapa, então, do DBA seria o PUV, que é basicamente a proposta de valor. Então, é onde você vai estar apresentando a sua empresa e ia estar apresentando não o produto e o serviço ainda, mas apresentar o que você como empresa faz. É basicamente onde você vai puxar um pouco de saco para o seu lado, explicar um pouquinho o nicho de mercado, explicar um pouquinho de como é que funciona as suas negociações, não as suas negociações, mas como que funciona o... os seus processos dentro da sua empresa. Então, por exemplo, a gente quer da DIM, então a gente dá uma explicada ali no POV que a gente trabalha com projetos, que não é necessariamente uma sensoria, a gente explica um pouquinho como é que funciona projetos para o cliente já entender que... o que a gente está trabalhando e que depois a gente vai querer vender e entender depois o que a gente vai querer vender também. O próximo passo, então, é a agenda, que é basicamente dar uma explicada no que a gente vai estar falando durante a reunião, porque assim o cliente já vai estar... como é que fala? Ele já vai entender um pouquinho como é que vai funcionar para ele conseguir prestar atenção aos pontos certinhos e também aquele momento para você estar alinhando algumas expectativas. Então, fala... Olha, inicialmente eu tinha reservado uma hora aqui para a gente estar fazendo a nossa reunião, às vezes dura 40 minutos, você está disponível para esse tempo? Porque às vezes o cliente, tipo, em tese estava disponível para 20 minutos de reunião. Então, você já faz esse alinhamento de expectativas para você saber como é que você vai tocar o restante. Exato. E aí, só um ponto que eu queria comentar do Pio Vi também, que a Marina falou, é muito a parte ali para você se vender. Então, a gente na ADM, quando a gente está fazendo essa parte, a gente costuma muito falar da nossa história, falar que a gente tem 30 anos de história, falar que a gente já foi considerada e é considerada uma das maiores empresas juniores do país. Então, esse é o ponto que você pode também trazer, caso você não esteja negociando por uma organização, esteja negociando como pessoa física, quer dizer, não, então, eu já fiz intercâmbio, já negociei com não sei tal empresa, eu tenho isso aqui de experiência, é o momento de você de fato se vender, porque você vai estar demonstrando autoridade para aquela pessoa. Então, mais uma vez, a partir do momento que ela vê que você tem autoridade no assunto, ela começa a ficar mais tranquila e mais disposta aos próximos passos dessa reunião inicial de diagnóstico. E agora, a gente chega na parte 4, de fato, o diagnóstico, que é o ponto central dessa reunião. Então, é muito importante essa preparação, até porque no diagnóstico, provavelmente a pessoa vai se abrir. A intenção é isso, a intenção da reunião é essa. Então, é ela falar da organização dela, da empresa dela, falar dos processos internos da empresa, falar, no caso, se você estiver negociando outras coisas, falar da vida dela, dos projetos dela. Então, essa é a parte, de fato, de você abrir o seu leque, fazer perguntas de tudo para conhecer ali, de fato, com quem você está lidando e também, principalmente, essa é a parte que entra já um pouco do spin, principalmente aquela parte da situação. Então, entender qual situação aquela empresa ou aquela pessoa está passando, até para identificar o problema. Nessa é a hora que até, pelo menos, eu não sei da Marina, mas é a hora que eu costumo ficar mais nervoso quando eu estou negociando, porque ali você fica muito ansioso para achar um problema para você começar a trabalhar. Então, até você achar algum ponto que você pode adentrar, você costuma ficar, caraca, eu não estou achando nada, aparentemente, essa empresa talvez não precise dos meus serviços e tal, mas quando você vai perguntando, se você conseguir fazer as perguntas certas seguindo o modelo muito do spin, você vai encontrar provavelmente alguma coisa, até porque não existem empresas totalmente perfeitas, ou então pessoas que não tenham nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de problema na sua situação atual. Então, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, de fato, percebe algum ponto ali de melhoria, algum ponto que você poderia estar atuando, é a parte da educação. E aí, entra muito forte os outros pontos do spin. Então, tanto o problema quanto as implicações quanto as necessidades. É um momento ali que, de acordo com aquilo que o cliente vem te falando, te respondendo, você vai fazendo perguntas justamente, fazendo com que ele perceba essa linha lógica. Então, eu estou com um problema nos meus processos, com os meus funcionários. Os meus funcionários não sabem o que eles têm que fazer. Aí você começa a perguntar, tá, mas você já tem algum documento que formalize isso? Você sabe o que isso pode gerar no futuro, que os seus funcionários continuem não sabendo o que eles precisam fazer? Então, você vai gerando esse senso neles, justamente educando o lead para que ele perceba que aquilo é um problema, que aquilo tem implicação, e que necessariamente ali tem uma necessidade de mudança, uma necessidade de uma solução. E a partir do momento que você mostra para ele que aquele problema tem uma necessidade de solução e você tem essa solução para apresentar para ele, aí você parte para o passo seis. Bom, então, na apresentação da solução é meio que a continuação da necessidade, da etapa do spin de necessidade. Ela começa ali na educação e vai seguir ali na apresentação da solução, que é basicamente onde você vai estar mostrando o que você pode estar fazendo por ele. Então, a gente que trabalha com projetos, a gente pode estar mostrando ali um pouco do que a gente pensou como um projeto para ele, qual que seria mais ou menos o escopo, qual que seria mais ou menos um cronograma, porque você vai apresentar, você vai estar falando, olha, eu acho que isso aqui vai encaixar no seu problema dessa forma. Então, tipo, mostrar exatamente como que você pode estar ajudando com a solução que você está trazendo e basicamente estar focando nas partes positivas e estar alinhando se faz sentido ou não. Então, às vezes você fala, ah, pensei em a gente fazer esse tipo de coisa aqui para você, será que faz sentido essa solução? E aí, a zona de cliente já pode trazer, putz, é que não faz tanto sentido. eu acho que se a gente focar mais nesse pedaço faria mais sentido, poderia estar me ajudando mais. Então, é onde a gente consegue também alinhar muitas expectativas para quando a gente for depois apresentar realmente um escopo que vai ser feito em outras reuniões. O compromisso com a solução, ou compromisso de solução, basicamente, então, seria a etapa 7, que é onde você vai conseguir, tipo, criar uma conexão com o cliente para você já não perder ele depois da reunião inicial. Então, falar, olha, depois dessa reunião eu vou fazer, eu vou conversar aqui com o pessoal internamente sobre que tipo de soluções a gente pode estar apresentando para você, que tipo de projeto a gente pode estar montando, que tipo de produto a gente pode estar apresentando. Então, a gente queria marcar outra reunião com você para eu já te apresentar depois a proposta certinha e já vou te mandar mensagem ali no WhatsApp, ou às vezes vou te mandar o invite ali na agenda você já aceita. Então, é estar fazendo com que o cliente já assuma um compromisso com você para você conseguir manter a negociação e para ele não simplesmente desaparecer. Então, também estabelecer alguns prazos nessa etapa também pode dar certo. Partindo para o ponto 8, a partir do momento que você fez um compromisso com o cliente, então, obviamente que mesmo com o compromisso algumas vezes podem surgir alguns casos dos clientes que pararem de responder da mesma forma, mas uma forma de lidar com possíveis objeções. Então, você ter marcado já uma reunião para que você vai apresentar a proposta, é interessante já perguntar se você ainda não tem esse dado, já perguntar, tá, você com quem eu estou conversando, é a única pessoa que toma decisões da empresa justamente para que caso você apresente uma proposta para ele. ele não tenha ainda que falar com um sócio, com algum investidor, com algum outro funcionário da empresa, que caso você consiga otimizar esse processo, é mais fácil já convidar esse sócio, essa outra pessoa para essa reunião para que todo mundo já fique alinhado, não precise postergar ainda mais. Outra possível objeção que a gente costuma lidar nesse ponto é a questão de orçamento, então, esse é sempre um ponto que é importante perguntar, tá, quanto você está disposto a gastar nesse investimento, nesse projeto, nesse produto, até porque com isso você já vai conseguir calcular e já vai saber identificar se de fato aquilo faz sentido, porque às vezes você chegou até essa parte e o cliente fala, não, eu só estou disposto a investir 100 reais e 100 reais pode não cobrir os custos do seu serviço, do seu produto que você está ofertando, então, às vezes não faz sentido, então, mesmo sendo um ponto delicado, essa questão do orçamento, é muito importante tocar até para que esse seu esforço que você vai ter em toda negociação não seja em vão, acho que são mais esses pontos assim, que a gente costuma lidar com possíveis objeções e o último, de fato, pode comentar, pode comentar, em relação a isso também, a venda, uma boa venda, um bom negócio é basicamente que seria bom para a gente como empresa que está ofertando o produto e o serviço e para o cliente também, então, é um momento que a gente também já vai estar alinhando muitas coisas, então, alinhar essa questão do preço, você também não vai, ah, você quer a gente falar, putz, eu não tenho tanto dinheiro, então, você já sabe que você não vai oferecer um produto caro para ele, você já vai oferecer um produto mais barato, porque senão você vai acabar saindo no prejuízo, uma venda, tipo, você sempre no equilíbrio, essa questão também da questão dos sócios, ele às vezes não vai ter o poder de decisão total, então, você já vai estar lidando, tipo, você vai estar levantando possíveis objeções e já está trabalhando com ela e trazendo soluções ali no mesmo momento. Exatamente. E por fim, então, é marcar o próximo passo, então, um ponto que é recomendável aqui também é de você voltar e de novo falar só de tudo que vocês percorreram, então, você lembrar diante disso, diante do problema que foi identificado, essa é a solução que eu penso e retomando isso só para que fique claro para a linha lógica para o cliente e apresentar as próximas etapas do fluxo de negociação, então, falar, tá, depois daqui eu vou estar montando uma proposta, levando em consideração o investimento que você me fez, levando em consideração o que a gente pode fazer, o que a gente pode te apresentar com esse investimento e já deixar marcado uma próxima reunião, então, de fato, aqui é o momento de fixar já o próximo encontro de vocês para estar fechando esse negócio, até porque muitas vezes você não consegue fechar lá um horário, é muito comum dos clientes, geralmente, principalmente se você está conversando com empreendedores que têm uma agenda muito lotada, vai ser muito complicado de entrar em contato com eles para estar marcando uma reunião depois no WhatsApp ou no e-mail, então, é muito importante já deixar claro esse compromisso, esse próximo passo, até porque o cliente para que você diminua as possíveis desculpas que o cliente pode dar, não sabia que era nesse dia, foi marcado em cima da hora, não, a gente marcou logo depois da reunião e é esse dia que a gente vai se encontrar. E aí, esse é o DBA, então, de fato, essa é a introdução que a gente quis trazer sobre a reunião inicial, costuma seguir esse roteiro, de fato, uma reunião inicial, uma reunião de diagnóstico, uma reunião ali para entender o que a empresa pode estar ofertando para o comprador na qual ela está conversando. E para estar iniciando também a negociação. Exato, é bem o início. E a gente termina, sim, a nossa aula de hoje, de técnicas de vendas, técnicas para potencializar as vendas nas organizações. A gente quis dar, de fato, essa introdução das vendas, esse aprofundamento no Spin Selling e no DBA, como essa parte inicial das vendas. Espero que todos tenham gostado e aproveitado. A gente também deixa aí os nossos contatos. Podem se sentir livres para estar entrando em contato com a gente. Eu acredito que tanto eu quanto a Marina. A gente está bem presente, principalmente, nessas duas redes sociais. Mas também, caso vocês queiram o nosso número, tem como, Marina, você botar o número no chat? Eu não sei se eu consigo acessar o chat aqui. caso vocês queiram estar entrando em contato com a gente também, tirando dúvidas pelo WhatsApp. Podem se sentir à vontade, a gente vai estar bem disponível. E caso alguém tenha alguma dúvida agora também, a gente tem tempo para tirar. Alguma dúvida, pessoal? A Marina colocou o número de contato no chat. Isso. O meu é o primeiro e o do Paulo é o segundo. Está dando para me ouvir? Alguém? Ah, tá. Desculpa. Queria saber se você... Então, meio que você também pode usar o SPIN já dentro do de BA, né? Tipo, um pouco assim, já começar a negociar algumas coisas. Sim, com certeza. O SPIN é a metodologia... Melhor para depois. Opa, perdão. Acho que eu devo ter te interrompido. Não. Entendeu. Eu só ia citar que o SPIN é a metodologia e o de BA seria meio que um roteiro ali de uma reunião inicial. Então, de fato, já na reunião ali, seguindo o de BA, você consegue já ir implementando o SPIN. Sim, isso. Geralmente, a parte, acho que o primeiro passo, que seria a situação. Você vai explorar bastante no RAPOR, que é a primeira etapa do DBA, e ali no diagnóstico. Durante o diagnóstico, você vai conseguir explorar também a questão do problema e na parte da educação, que é o quinto passo do DBA, você vai conseguir explorar a implicação e, às vezes, já iniciar também a necessidade e, na questão da apresentação da solução, é onde você vai arrematar essa parte de explorar a necessidade. Então, o SPIN é focado principalmente nessas quatro etapas. No RAPOR, que seria a primeira etapa, na de diagnóstico, que seria a quarta etapa, na educação, que é a quinta etapa e na apresentação da solução, que é a sexta etapa do DBA. Ah, tá bom. Entendi. Obrigada. Mais alguém, gente? Eu fiquei com uma dúvida. Estão me ouvindo? Eu fiquei com uma dúvida com relação à aquela pergunta sobre o orçamento, quanto ele está disposto a gastar. No caso, seria no final da reunião? Ou mais no meio, aliás, para o começo, aliás? Então, eu acho que se você já começar com esse tipo de pergunta, você já cria uma barreira ali sem mesmo nem muitas vezes entender o problema que ele está passando. Então, eu acho que a partir do momento que você entende o problema, já tem em mente ele para resolver aquele problema, eu vou precisar de quanto, como vendedor, quanto normalmente fica uma oferta para resolver esse tipo de problema. E aí você pergunta, porque, essa reunião, como é uma reunião inicial, ela não está te gastando muita coisa, é aquilo que você tem que fazer como vendedor mesmo. Então, essa parte muito de perguntar o investimento é muito para economizar, caso o investimento não seja compatível com aquilo que você está pensando em oferecer, economizar as próximas etapas, que aí a próxima etapa só vai para frente se houver aquela parte que a Marina comentou de uma coerência tanto entre o que a empresa pode oferecer quanto aquilo que o comprador pode fazer, pode comprar. Então, seria mais para o final justamente para lidar com objeções das próximas etapas de negociação. Mas, acho que se essa pergunta fosse no início, já mataria um pouco, já criaria ali uma barreira entre o cliente e o vendedor. É, e essas primeiras etapas envolvem muito também a criação de uma relação entre você e o cliente. Então, ele só vai se abrir para você se ele ver que faz sentido. Se você já começar com uma pergunta dessa de tipo, ah, você tem dinheiro para isso? Quanto é que você está planejando? Às vezes, o cliente bota um valor e meio que já trava ali, entendeu? Então, é onde às vezes ele meio que já vai perceber, putz, você está me perguntando coisas que às vezes eu gastaria mais do que eu tinha planejado. ou, tipo, ele vai ficar travando as etapas de você conseguir entender o problema dele, mostrar para ele que ele tem um problema, mostrar para ele as implicações do problema e mostrar para ele que ele realmente precisa de uma solução. Por isso que a gente tenta trazer sempre essas questões de possíveis objeções que o preço geralmente é uma das principais, mas para o final, porque aí o cliente já entendeu que ele tem uma necessidade, que ele tem um problema e que ele precisa gastar com isso porque ele vai precisar sanar esse problema. Fez sentido? Sim, fez sim. Obrigado. mais alguma dúvida, gente? ou está tudo certo por aqui? Ina, Paulo, posso fazer uma pergunta? Claro. O que faz assim para identificar o perfil do cliente para ver de acordo com o que a gente está falando? Porque às vezes ele não dá liberdade suficiente, né? Para a gente chegar e falar você mora onde? E afins, ele quer uma coisa mais direta. Aí como você faria numa coisa dessas? Bom, eu acho que assim, principalmente quando você faz, eu acho que é muito da prática, da vivência, mas a partir do momento que você vai perguntando, você vai, costuma perceber ali quais são os pontos mais delicados que o cliente está mais a, é mais possível dele responder ou não. Então, por exemplo, se você faz uma pergunta acerca da parte financeira dele e você vê que ele não te deu tanta abertura assim, ele falou só, como é que tem, como é que está a parte financeira da empresa? Ele vai e responde, ah, não está bem, tipo assim, não, não, você pode até tentar um pouco mais, você está vendo se tem um bloqueio ali e eu acredito que para a melhor relação ali entre vocês é melhor não adentrar. Então, é muito de você com a prática ali identificando alguns pontos, fazendo perguntas diferentes, abordando áreas diferentes, né? Você identificar o que ele está mais propenso a te responder ou não. Se ele está negando ali ou se ele está ficando mais na defensiva, talvez não seja a melhor área para você adentrar. E às vezes também depende muito da abordagem que você vai estar dando. Tipo, se você já chega ali na explorar o problema fazendo essa pergunta que ele às vezes trava, tenta encontrar outros problemas e aí ele no final ali já na questão de implicação você perguntar, ah, você acha que isso afeta o seu financeiro? Tipo, aí às vezes ele já entendeu um pouco porque você já tentou educar um pouco ele sobre o problema dele e aí às vezes ele entende a necessidade de às vezes dar informação para você. E também existe, é claro, aqueles clientes que tipo, na verdade são leaders, né? Que são contato inicial, que às vezes realmente não está aberto para falar com você, aí realmente é alguém que não vai dar para fechar uma venda. Tipo, quando você fala de venda tem que ser bom para ambos os lados, se às vezes um lado não está aberto para isso, então tipo, não é o cliente ideal para a gente. Então realmente às vezes é alguém que não vale a pena estar negociando. Ah, sim, entendi, valeu. Mais alguém? Então a gente pode finalizar? Acho que sim. Acho que sim também. Tá, eu vou só dar alguns avisos. Assim, finalizamos o workshop técnicas para potencializar vendas em organizações e agradecemos aos ministrantes Marina Acorce e Paulo Marroncos pela participação na décima semana acadêmica. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para aqueles que permaneceram 75% do tempo do workshop. Também lembramos que mais tarde e amanhã temos mais atividades na CADM. Relembrando, participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na ADM, que fica no télio da face. Ficaremos muito gratos. se puderem nos auxiliar nessa campanha. Agradecemos aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Maluga, Barla Vento, Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. E aí e aí e aí e aí